O clássico no Morumbi entre São Paulo e Palmeiras terminou 0 a 0. Foi um primeiro tempo morno e um segundo tempo um pouquinho melhor. Depois da expulsão de Lúcio, o Palmeiras jogou um pouquinho mais e criou algumas chances de gol. O grande momento deste clássico foi a troca que Ney Franco fez no segundo tempo, aos 7 minutos. Ele tirou o Ganso e colocou o Jadson. Ganso, pela primeira vez, saiu um pouco bronqueado com essa substituição. Márcio Azevedo esteve no jogo e pode nos falar o que ele percebeu do Ganso nesse momento da troca, Márcio. Realmente o Ganso é um cara que não costuma ficar irritado, mas ontem ele saiu, não falou nada com o Ney. E depois, quando sentou no banco, não se sabe se foi por ter sido substituído ou por não estar contente com o que ele fez em campo. Ele acabou jogando um copo d'água no chão, enfim. E aí, ao final da partida, ele acabou dando algumas declarações, não foram tão fortes assim. Mas ele deixou claro que não ficou nem um pouco satisfeito em ter sido substituído. Não é a primeira vez que o Ney faz isso. Então, realmente, ontem o Ganso, pela primeira vez, deixou claro que não gostou. E eu vejo, na verdade, nesse caso, o Ganso está correto. Porque, realmente, ele estava fazendo um bom jogo. Claro que o primeiro tempo, como você disse, foi um pouco mordo, deu até um pouco de sono. Mas, realmente, ele estava fazendo a função dele corretamente, distribuindo bem a bola, se entendendo bem com o Luiz Fabiano. Então, ontem, eu acho que o Ganso tinha razão mesmo de reclamar com o Ney. E essa manifestação do Ganso demonstra que ele não está contente com a situação dele no time. Ele vem ficando no banco de reservas, vem sendo utilizado no time, no segundo time de São Paulo. E parece que agora ele acorda e demonstra que quer jogar mais. Isso pode ser um ponto positivo, né, Marços? Então, eu concordo. Acho que sim. É bom quando o jogador se mostra insatisfeito. O ruim é aquele jogador que se acomoda com o banco, que não se mostra interessado. O Ganso, pelo contrário. Até o próprio Rogério, ontem, elogiou o Ganso, a postura dele. Porque, realmente, ele está querendo. Toda vez que ele teve chance de entrar, ele procurou o jogo, procurou mostrar que está afim, que está bem, que está pronto para ser titular. O próprio Ney falou que a hora dele vai chegar. Mas é complicado, porque o Ney, ele fica com essa manutenção do esquema dele, com três atacantes. E com três atacantes, é difícil o Ney conseguir escalar o Ganso e o Jadson juntos. E o Jadson ter jogado muito bem. Então, é complicado, realmente. Acho que eu vejo chance do Ganso se titular, desde que ele mexa no esquema. Não tem como jogar o Ganso, o Jadson com os três atacantes. Enfim, eu, na minha opinião, se eu fosse o Ney, eu colocaria o Ganso no lugar do Aloysio. O Aloysio é um jogador esforçado, costuma brigar, mas eu acho que não dá para ele ser titular de São Paulo. Eu acho que, realmente, ele tem que escalar o time no 4-4-2, colocar Jadson de um lado, o lado direito, o Ganso do lado esquerdo, o Luiz Fabiano e o Osvaldo. Eu vejo essa como a melhor formação para o São Paulo nesse momento. Ô, Marcio, dá para fazer isso em meio a Libertadores? Porque o Paulista, o São Paulo está lá na frente, tem até sobras para se recuperar, se precisar, para as fases decisivas. Na Libertadores, não. Na Libertadores, o São Paulo também está pressionado, precisa ganhar nessa quinta-feira. E o Ganso querendo jogar. Dá para fazer essa troca ou essa mudança no esquema tático em meio a uma pressão na Libertadores? Então, Morelli, eu acho que dá. Ah, basta o Ney ter um pouco de coragem, porque eu acho que São Paulo ficou um pouco viciado em jogar dessa maneira. Abre o Luiz de um lado, abre o Osvaldo do outro, o Luiz Fabiano lá no meio já está levando a bola. Mas eu acho que dá para mudar. E esse é um jogo, uma boa oportunidade de fazer isso nesse jogo. É um jogo fora de casa, que o Arsenal também tem que sair para o jogo, porque também se não ganhar, está eliminado a Libertadores. Então, é uma boa oportunidade de ele escalar esse time, que vai dar uma sustentação para ele no meio de campo. E ele vai ter dois bons lançadores para encontrar o Osvaldo, que o Osvaldo encontrar depois do Luiz Fabiano para o gol. Então, eu, se eu fosse ele nesse momento, eu colocaria sem dúvida nenhuma o Ganso. Acho que já passou da hora do Ganso ser titular de São Paulo. Ele tem mostrado isso, apesar do Ney às vezes pegar um pouco no pé, deixa ele 45 minutos em campo, tira. O Ganso parece que é sempre o primeiro jogador que ele escolhe para sair do time. E eu acho que ele está merecendo essa chance. Eu acho que o Ney vai errar se não colocar ele no time.